O amor é coisa linda E nós devemos cultivar O amor é coisa linda E nós devemos cultivar Nesse chote da saudade Eu e tu vamos dançar E nesse chote da saudade Eu e tu vamos dançar Teu jeitinho encabulado Encabulado, meu querido Teu jeitinho encabulado Encabulado, meu querido Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Ao ver a barra do dia Mescamos são ansiedade Ao ver a barra do dia Mescamos são ansiedade Eu te aperto contra o bem Já morrendo de saudade E eu te aperto contra o bem Já morrendo de saudade Deu jeitinho encabulado Encabulado, meu querido Deu jeitinho encabulado Encabulado, meu querido Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Se no amor tudo é bonito Pra que nós os dois sofrer Acabou nisso aqui Parabéns Parabéns Tomara que esse gai-deiro Não pare mais de tocar Tomara que esse gai-deiro Não pare mais de tocar E assim E aí tu fica em meus braços Até o dia clarear E aí tu fica em meus braços Até o dia clarear Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho na gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão E o cuera passou lento pra contar a cuera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tempo feliz que muito longe vai E aí 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 Um pouco de sal na vila do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão E o cara passou lento pra contar com heradas Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Acabei de ser carne a bombom Se convidava toda vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dança E agachada pela noite afora Fazia um bar até a romper da aurora Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Um pouco de sal na vila do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bom chimarrão E o cara passou lento pra contar com heradas Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi E o pai Quem se criou pelo sistema antigo E daí Cada cidade vive conformado E quando encontra um caucho amigo Fala de tudo que lembra o passado Com a saudade dos rojeios tristes Recordo tempos que já não existe Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Ei, na, ei, na, boi Tempo feliz que muito longe foi Aí é o grupo de Galvão Aí é o grupo de Galvão Já tão na sala aí, ó, pessoal O grupo de Galvão já está aí com nós, beleza? Obrigado esse pessoal querido Que veio dançar hoje aqui Obrigado de coração Morena, usa o seu batom vermelho E olha no espelho como fica bem Põe aquele bonito vestido O destino Não esqueça a fita vermelha também Que eu tô contente Já estou e tô à toa Te quero de patroa No ano que vem Vou descer na cera Te levo, morena Pois vou pro norte Te levo também E no para-choque No meu estradeiro Sou caminhoneiro E já tenho o meu bem Em cada marcha do carca pesada Te quero, minha amada Te quero, meu bem Porque tem dias que pra um caminhoneiro Não sobra dinheiro Não sobra o bem E se é problema que não me preocupa A gente vai pra luta E ganha no que vem Vou descer na cera Te levo, morena Depois vou pro norte Te levo também E no para-choque No meu estradeiro Sou caminhoneiro E já tenho o meu bem Vai! Aê sim! Aê sim! Descendo a cera E já tenho o meu bem Descendo a cera Eu vou Eu vou Com minha prenda Eu vou Eu vou Descendo a cera Eu vou Eu vou Lá, iá, lá, lá, iá Descendo a cera Eu vou Eu vou Com minha prenda Eu vou Eu vou Descendo a cera Eu vou Eu vou Lá, iá, lá, lá, iá Simão! Simão! Beleza, namorado!